Amores, eis os benefícios desses óleos essenciais e a praticidade também, né, gente? Helena meio que deu uma torcida no pé dela lá no shopping e aí ela ficou sentindo o ataladorzinho como se fosse uma torção mesmo, né? Aí eu já vim com esse óleozinho aqui, ó, que é o Rescui, que ele é justamente pra pancadas, sabe, gente? Contuzões, essas coisas. Perfeito. E aí eu já passei aqui no tornozelizinho dela. Ela tá de boa, graças a Deus. E essa mocinha, hein? Amores, voltando, porque eu fui ajeitar a Libela, lavar o narizinho dela. Eu trouxe algumas coisas pra gente tomar café da manhã, né, já pra ter aqui, lá de casa mesmo, né? Trouxe pão, trouxe filtro pra café. Isso aqui, gente, é necessário trazer quando aluga esses apartamentos, né, em Airbnb. Porque eles têm tudo aqui, ó, menos comida, tá? Não tem nada de comida aqui. Então eu trouxe aqui, ó, sal, cacau, trouxe café e açúcar. Alguns têm sim, sabe? Sal e açúcar. Pronto, ó. Sal e açúcar, tá vendo? Tem os dois. Outros não, tá? É um, tipo assim, é um bamba, né? Às vezes é porque também alguém comprou um quilo de açúcar, preencheu isso aqui, deixou aqui e acabou ficando, né? Porém, você não pode ficar, tipo, dependendo disso. Meus amores, aí aqui, ó, tem um sofá-cama, que Djalma dormiu com a Helena. Eu dormi na cama de casal, ali no outro quarto. E Bela dormiu no colchãozinho. Brãozinho. Brãozinho. E aí Se inscreva. Se inscreva. Olha aqui como é. Parece um hotel, gente. Não, não pode não aqui. Tá aberta. Helena, quer eu colocar um lacinho? Eu não quero não. Cadê o seu negocinho? Pra ela não esquecer. Vai, papai. Porque esse TT é sagrado. Vai, papai. E aí, a gente está indo agora pra um ecoparque, gente. Sendo que de coisas de animais. E vocês vão acompanhar a gente lá. Eu estou assim, porque eu vou terminar de me arrumar no carro. Tô até com minha necessaire aqui. Oi. Vem pra cá, Bela. Eu tô até com minha necessaire aqui, ó. De coisas de protetor solar. De um pozinho que eu vou passar no rosto. Não vou passar nada demais. Até porque a gente vai ficar andando e suando. E aí, eu não quero colocar nada no rosto que fique incomodando, sabe? Aí, eu tô com esse lookinho, ó. Porque fica assinado. Confortável. Oi? Isso daqui vem? Não. Eu tentei deixar só uma poça pra gente ficar levando as costas. E eu vou terminar de me arrumar no carro, como eu falei. É sempre muito corrido, minha gente. Com criança, tá? Passeios, assim, não são tranquilos. É apenas realmente uma experiência. Deixa esse barulhinho aí, amor. Por quê? Porque a gente vai passear, pra não ficar fazendo barulho. Mamãe! E quando a gente chegar, você escuta? Mamãe! Oi? Mamãe! Eu vou... Quando chegar, a gente vai fazer uma coisa bem alta. Quando você chegar, pode fazer. E todo mundo vai acordar? Vai, né? É sempre muito corrido, sim, com criança, tá? Porém, vale a pena a experiência, né? Vale a pena a experiência mesmo. O viver isso com elas, né? Trazer esse momento pra elas. E pra gente também. Viver esse família. E são momentos, né, gente? Se a gente se deixar levar só pelo cansaço, a gente nunca vai fazer nada na vida. Porque tudo vai cansar. Tudo vai cansar. Vai ter estresse, mas vale a pena. Papai vai dar. Ela quer água. Água? É. Água. Olha. Aqui não pode botar a mochinha aqui fora. Clique nesse botãozinho aí embaixo. Banho. Isso. Agora fica aqui. Quando abrir, tem que esperar a mamãe e papai. Isso. Fica aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos pra piscina aí. Vamos entrar onde? Ver os animais. Ai, que coisa boa. O zoológico é ver os animais zoológicos. Tchau. Vamos passar. Tchau. Ai, que bom. Mas qual é o aperto? Quatro? Não, esqueça daqui. Ah, era o subsolo, né? Ei, Tela. Onde eu aperto quatro? Porque ela sabe que a gente tá no andar quatro, né mãe? Não. É só quando a gente voltar, aí é o quatro. Então. Então. Já vai crescer, sabe? Não dá de tudo. Porque quando eu vim aprender essas coisas, eu tinha mais dezoito anos. Eu vim aprendendo a andar de elevador, escada rolante. Não, não sou sofredora. Eu sou uma pessoa que vivi a minha vida inocentemente. Vai, Helena. Não, literalmente, viu? Isso vai aqui. Pode botar, porque esse aí vai ficar no carro mesmo. Porque se a gente precisar, é que pega. Fica alto, depois deixa a barriga. É. Fica, Bela. Onde Bela tá? Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Tá aí, amor? Oi, Cíntia. O que é isso? Na saída, ela ainda fez um cocôzão. Melou a roupa. A mamãe teve que trocar. Não foi, mulher? Uhum. E a Jalma tá ali conectando todas as cadeirinhas. Porque primeiro a Luísa tem que entrar, ó. Depois eu vou mostrar a vocês nossas cadeirinhas, gente. Porque a gente comprou uma nova pra Luísa. Aqueles assentos que a gente colocava nela. Era muito desconfortável. Aí ela ficava toda pendurada, a bichinha. Aí a gente comprou aquela cadeirinha nova ali, ó. Que tem aquelas laterais, tá vendo? Vem, Bela, pra cá. Mas você... Quer água, é? É? Oxi! Eu vou pegar a vermelha. Eu vou pegar a vermelha. E ela, minha gente, é assim, ó. Nesse pique, viu? O tempo todo nesse pique. Cadeirinha. Mãe, a gente vai. Não, não, não vai, né? Vamos. Vocês vão ver tudo. Eita, é. Bora passear. Passear. Ó, gente. Trouxe minha necessairezinha com maquiagem. Aí eu boto o espelhinho aqui, ó. E vou passando o básico, sabe? Eu não vou fazer nada tão elaborado. Aí dá pra fazer isso no carro. Adianta, né? O processo. Porque isso aqui vai uns 10 minutinhos. Já é 10 minutinhos adiantado. Eita, como um martal. Uma hora lá da praia. Que lindo, hein? Não. Papai do céu, meu amor. É bem na beirinha da praia, essa. Que massa, né? Vixe, como é lindo aqui. Já tem um tempão, gente. Que estamos passando aqui nessa pista. E é sempre ao lado da praia. Depois de Maceió aqui, meu amor. Litoral Norte. Muito massa. É pra cá que muitos turistas vêm, assim. Porque tem muitas praias. E é muito bonito. Maragogi, Porto de Pedra, São Miguel de Milagre. O que o Jalma tá dizendo aqui? Oi. E olha a diferença, gente. Eu vou soltar o cabelo só quando chegar lá. Mas olha a diferença já. Do seblante, né? Tipo, já dá uma animada do que eu tava antes. Pra agora. Por isso que eu amo fazer isso. Eu não fiz nada demais. Eu só coloquei um pó, blush, o corretivo, né? E a gente tem colocado sombra como se fosse rosadinha. Mesmo a cor do blush. E o lip tint. Aquela make, assim, sem precisar de base, sem precisar de muito rebocão, sabe? Ai, é. Eu utilizo o meu cabelinho de parque. Oxi, e aquele outro era qual? Não, é esse daí mesmo. É porque tem um resort e tem a parte das piscinas. Não, eu queria ir pra lá. É porque tá de um uniforme. Ah, é? Ah, é. Ah, é. Abrimos a janela do carro aqui pra ver se melhoram os enjôos, tá? Eu e a Helena. Oi. Amores, estamos passando aqui por uma cidade chamada Japaratingua. Não, é Japaratinga. 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 É bem na praia, praticamente, a cidade. Bem na praia mesmo. Parece aquelas partes de casa de praia. Eita, que lindo. Ali é um hotel, né? Só tem canto assim, gente, aqui, ó. Resort. Resort, não sei de que lá. Isso aqui, não sei de que lá. Muito bonito. E eu quero até falar aqui dos perrengues da viagem também, porque eu acho válido, né? Até pra quem acha que tudo é tranquilo e tudo mais. Há umas meia horinha atrás, né? Tava todo mundo agoniado aqui, né? Eu tava um pouco enjoada. Helena também. Luísa, que era indo no banheiro. Isabela chorando, chamando. E aí é paciência, né, gente? Paciência. Tentar equilibrar a situação. Às vezes eu tô paciente. Às vezes não. Às vezes de já uma... Entra na paciência. Às vezes eu também fico agoniado um pouquinho. Enfim. E aí vai na revésa, né? O impo... É sim, mano. Eu fico agoniado que... Você fica... Você fica... Às vezes tipo assim, deixa, me deixa. Eu fico agoniado com sua agonia. Não. Não. Às vezes você ficou, me deixa, deixa eu. Não, eu deixo ajeitar. Aí você, não, deixa. Aí depois eu que fico assim, tipo, a mina me chamando. Aqui é Maragogi. Chegamos. Maragogi. Vai colocar agora o... O Airbnb. É brincando. Vai, vai. A localização. Vai colocar pra gente chegar lá. Uma parada mais que rápida aqui, gente. Nesse café que Luísa tava muito apertada pra ir no banheiro. E aí eu acho que depois a gente vai voltar aqui. Porque a gente achou bem... Eu achei, né? Bem aconchegantezinho assim. Bom, e o interessante é que você só entra aí com... Se você tirar um negócio, como se fosse uma ficha. Uma ficha. E só sai com essa ficha. Não tem nem como você sai correndo daí. Chegamos por aqui. Vamos ver os animais. Vamos andar só um pouquinho a pé, porque... Porque tá cheio aqui. Tô lotado. Me der a mãozinha. Deixei as meninas bem à vontade, gente. De chinelinho e tudo, sabe? Porque é ruim. Quando a pessoa tá nesses lugares que tem que andar de sapatinha. Pra cá, Luísa. Segure no bolso de papai. Ai, que lindo, né? Chegamos na pousada Soymai, Maragogi. E ecoparque, que foi o nosso intuito, tá? Maravilhoso. Só de ver, a gente já ficou encantado. Tem a parte da pousada, que tem o Day Use, que é com a piscina. Você pode pagar pra ficar lá na piscina e tal. Tem a parte do ecoparque, que foi o nosso intuito. Vir com as meninas, pra elas verem os animais. Aqui tem mais de 400 tipos de animais, tá? E eles vieram pra cá pra reabilitação, pra recuperação. Porque vieram machucados. E eles têm esse trabalho de cuidar desses animais. Eles cuidam e fazem todos os cuidados coelhos diários. A partir das nossas visitas, tá, gente? Então, cada pessoa paga 70 reais. Criança não paga. Então, a gente entra pagando a entrada do adulto, né? E eu acredito que crianças, a partir de uma certa idade, também paga. Porém, a gente não pagou a das meninas. Pagou a da gente 70 reais. A gente entra e faz a visita por todo o ecoparque. Alguns animais, eles são super mansinhos e, vamos dizer, dóceis, né? E eles gostam desse contato com a gente. Então, a gente acaba conseguindo tirar algumas fotos, algumas coisas. E foi muito incrível. Vocês vão conhecer um pouquinho aí com a gente. Vamos lá. Amores, chegamos por aqui. E estamos aqui na fila para comprar os ingressos. E já estamos encantados aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou acompanhar vocês, eu vou para superação de dias de moça. Tá bem, tá bem. Obrigada. Que linda. Que perfeita, né? Aqui, Luísa, desse lado. Oi. É, eu vou acompanhar vocês. Cabeça. Vem, Lu. Bora aqui. Elas são reedoras, tá? Parente da capuvara, da paga. Elas são reedoras que pegam o volto. Mas ela não cresce muito, não é? Certo? E elas vão saber se não me engano, ele gosta de preta. Levida a manchinha que ela tem, né? Cabeça. Esse peixe se chama tambaquinho. Ele é interessante. E o jacaré também. Só com o jacaré, ele gosta de dormir muito. E o jacaré também. E o jacaré também. Ferra. Você tem filhos? Não. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Vem pra cá, Luísa. Vem pra cá, Luísa. Vem pra cá. Olha. Olha. Olha o tamanho. Esse, se é da vinha, não é, Lu? Esse aqui, ó. É considerado a maior a vida da vinha do Brasil. E que parece assim, é a área do mundo. Bem pertinho. Olha os olhos dela. Parece que tá aqui, é peluda, né? Vixe. Como é que ela fica bem no vidro, né? Olha essa vista. Eita, é mesmo. Ela rastejando. Não, não, não tá? Não, não, não. Eita, que linda. Eita, que linda. Olha. 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 Essa tá rastejando aqui no palo, ó. Tá vendo no palo aqui. Ó, vou. Essa, que massa. Mais lente. Eita, que massa. 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 Tá vendo no aqui. Tá? Oxe, como ela sobe, né? Se tivesse um buraco em cima, ela saia. Olha essa aqui. Olha o peito. Cobra do leito. Ah, é aquela que o povo disse que vai mamar na mãe. Olha essa que interessante Cobra do milharal Essa aqui que nasceu Brancas O nome dessa é Cobra do milharal Olha essa que bonita Olha a Londana Helena Olha essa bela Oxi Para a sua girafa Essa tem né Tem veneno Tem veneno né Ali na árvore E aqui é bem escurinho Mô a gente esqueceu desse lado Ó É que linda Mô a gente esqueceu aqui ó Olha essa Mexe na cabecinha mamãe ó Essa é Essa é Essa é Essa é Tá escondida É linda Ai Mas essa já é outra ó Olha como ela é grande Amor Amor Aqui tá ela linda Eita Tá Poxa E aí E agora ela nem se movimenta direito né Ela é Ela é Essa é qual hein Tem duas Poxa Porque ela é assim Parece aquele daqueles filmes Olha ela respirando Olha ela respirando Ela se alimentou lá Acho que ela respirou Dá pra ver o olho Acho que deram um olho Eu acho que foi Opa Ei Eles gastam mais de uma tonelada por mês É carne de fraco Mais de uma tonelada Elas comem mesmo Bem bem É bem higienizado né É Porque você não vê sujeira assim Deles Eita e Bella nem aí né Bem insaciável Bem insaciável Bem insaciável O que? Oxe o que é isso? Ah Tá procurando Tá vendo Helena aqui ó Dormindo O pessoal come isso aí né É Com o olhinho fechado O pessoal come O pessoal come Eita deixa Olha essa linda de novo ó Ela se mexendo bem aqui ó Eita 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 ela mas você tá movimentando Eita ela fica se movimentando É É Essa aí animada É Bora 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 Olha Eita ali em cima Luisa Que coisa linda Eita o que tem aqui mo Eita que fofo Que fofo Bem embaixo mano Eita, são apanhadas! Eita, um dia desse ele arrancou o botão da camisa Pronto Ficar assim em cima, é? Ah, vou pegar aqui a bolsa Ficou tão linda a foto Aí, é o perigo aí, viu? Depois você passa até um lencinho Segura aqui pra me pegar um lencinho pra ela Mãe do céu Foi tudo também Do short, Ed É sorte, pessoal É, é sorte Vamos dizer que foi sorte É experiência Olha que fica a foto Olha aí Toda cagada Ai, gente Foi mesmo Dá sorte de luz Quer me dar ela e você grava? Um pouco Se tiver cansado, me diga Bora ver aqui, ó Oxi, amor, como é massa aqui Muito top Eu acho que tem mais aqui lá Eu acho que tem mais aqui lá, Luiz Vem pra ela Oi, eu vejo vocês Aqui nesse bloco a gente vai conseguir vir o aliviar e vai conseguir interagir no bicho, certo? Vamos ver aqui, vamos Vamos ver aqui, ó E aí, toma a luz aqui, vem aqui, ó Ai, que linda Aqui nesse bloco a gente vai ter um casal de Tamanduá Mirim, mais conhecido como Tamanduá Colê, certo? Ih, tirei aqui Esse pequenininho ali do cantinho, ele se chama Alfredo E Alfredo, ele é cego, porque ele foi vítima das queimadas Aí ele que mostrou a visão, já não enxerga, mas é que você tapicou muito bem Consegue subir e descer Ele fica fofa, você pode sair aqui Aí Alfredo, chegou uma companheira pra ele, que se chama Alô Oi, tia, que subiu É do barco, que é produzido, certo? Aí Alfredo é o menor, que é vítima das queimadas, que é cego E a Aurora é uma fêmea que ela chegou recentemente É grande E aqui a gente vai ter uma ração específica pra os Tamanduá conseguirem se alimentar E natureza, eles conseguem se alimentar de formigas e cupins, certo? Aí aqui esse bloco tá em reforma, mas esse bloco vai ter coruja, mais bichinho pra visualização Aí quando vocês for conhecer, eu vou pegar um bicho surpresa pra vocês interagirem, certo? É, tá bem Mas ela disse que ali era um bloco de coruja, parece O que é isso? Essa aqui é bem séria Criado mesmo pelo coruja É, né? Que laranja Tira aqui uma foto minha das meninas Já se superou, né? Já se superou, né? Olha a cara dela A gente vê que eu tô falando Tira aqui, né? Tira aqui, você já é? Kau? Jair Não Tira aqui Tira aqui Tira aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que legal! O que é isso? Corujão da Emma Música Música O pouco, esse arroz Ela é pé, ela Que massa Foto com o papai Vai Que massa Foi Chega Chega Muito lindo aqui Que lindo Pônia É, pt Eita Que lindo, olha Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco ali, Helena Que você tava querendo procurar Olha ali, olha Música 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 Ela gosta do macaco Ela tá assim triste porque A gente vai chegar perto dele lá A gente vai chegar perto dele, bora Vamos chegar perto dele Música 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 Que massa, olha a coruja Que linda Música 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 Somos de olho d'água, das flores. É no interior, bem no interiorzinho, aqui mesmo em Alagoas, é. Bem no interior. Fica umas, de Maceió, fica umas três horas de Maceió. A gente também tá lá, a gente tem família lá. É, ó, Helena aqui, ó, o macaco aqui, ó. Olha, o monte ali, ó, pequenininho. Olha aí. Olha, aqui dá pra ver melhor. Ó, ó, ó. Ó, olha aí. O que é isso? Nome dele é... Deixa eu ver, esqueci. Deixa eu ver, aqui, ó. Mico, cheiro. Mico, cheiro. Tem uma onça. E é? Oi! Eu acho que é por aqui. Bora por aqui. Eu acho que é por aqui, né? Peixes. Dá pra tirar lá agora a foto com a coruja que eles vieram pra casa. Bora, Helena, por aqui, cheiro. Música Música Mandando beijo, olha, quando ela acha lindo, ela mandando beijo. Música Eita, bicho bonito. Eita. Música É muito bonito. Música 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 Eita bagaceira Olha a confusão É o que pai? Bem baratinho Você quer Esse que ela mostra Oh bela Eita esse também Pronto papai vem Vem bela Bora papai Chega Vem segurar a mão do pai É pai Aqui é uma lojinha Eita que lindo Tem vários é Pode ficar só o nome de todos Oi É A abinhão Não tem mais não Olha que fofinho Olha Eu tô gostando dessa roca Olha que linda Vai ter uma foto com ela? Vai Eita nina que linda É É A caixonetezinha Gente Muito legal Bora Lu Oi Que canção Oi Oi minha gente Fizemos uma amizade bem linda Aqui no passeio Aqui no passeio A Giovana e a Edna Fizemos lá no ecoparque Não foi? Foi muito bom Muito bom Muito bom mesmo Ligue não mulher Eu também sou assim Derrubo tudo Olha Nós somos Estou aqui prontíssima Passe Porque eu vou fazer meus exercícios Fazer papai Oi Hoje é um lugar estranho É Aqui já é outro lugar Tem exercício Boa noite Boa noite Gente Acabei os exercícios E olha como é lindo A entrada aqui A academia entrega aqui É o cartão É Oi Fechei Fechei Viu Vamos pra um lugar Onde tem comidas E brinquedos É Parece A gente só entrou Aqui Nesse prédio Gente Pelo Pelo térreo Né Aí agora Que dá pra ver Como é bonito Aqui Ó Tchau Tchau